Você sabe quem é a mulher mais rica do Brasil que possui um império rural? Assista esse vídeo até o final e descubra quem são as mulheres mais ricas do Brasil segundo a revista da Forbes. O Brasil termina o ano com um pequeno grupo de mulheres entre as pessoas mais ricas do mundo. As mulheres mais ricas do Brasil, 6. Vera Rechusqui Santo Domingo, Santo Domingo 1,1 bilhão de dólares. Vera Rechusqui Santo Domingo é controladora de quase 11% das ações do grupo Santo Domingo. Através da holding, ela detém participação acionária em grandes companhias do segmento de bebidas, como a Nelser Busch e Embev. Além disso, ela também participa da Chantial Petros, responsável pela produção de alguns vinhos que estão entre os mais caros do mundo. 5. Neide Helena de Moraes, Votorantim 1,2 bilhão de dólares. Neide Helena de Moraes se tornou uma das mulheres mais ricas do Brasil. A fortuna da bilionária veio de sua família, através do grande crescimento do grupo Votorantim, um dos conglomerados industriais mais relevantes da América Latina. Segundo a Forbes, Neide Helena de Moraes tem uma fortuna estimada em 1,3 bilhão de dólares, o que faz com que ela seja a sexta mulher mais rica do Brasil. Na lista geral de pessoas mais ricas do mundo, ela está na segunda milésima, centésima, nonagésima colocação. E se você estiver gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque assim eu vou saber que esse tipo de conteúdo foi útil pra você. 4. Dulce Pugliese de Godoy Bueno, a mil 1,2 bilhão de dólares. Dulce Pugliese é cofundadora da operadora de saúde a mil. Empresa que formou em parceria com seu ex-marido, Edson Bueno, na década de 70. E que em 2012 venderam 90% do capital da mil para o grupo americano UnitedHealth, por 4,9 bilhões de dólares. Investindo parte da margem líquida positiva obtida pela venda na aquisição da maior empresa nacional de medicina diagnóstica, a DASA. 3. Dani Manel Ehrlinghaus, o EG 1,3 bilhão de dólares. Conforme o ranking, Anny tem uma fortuna estimada em 4,4 bilhões de reais. Na lista geral de bilionários, Anny ocupa a 83ª posição. De acordo com a Forbes, Anny Marie Wierlinghaus é a maior acionista individual da UEG, maior fabricante de motores elétricos da América Latina. A empresa foi cofundada por seu avô Geraldo Ehrlinghaus junto com os bilionários Eggon João da Silva e Werner Ricardo Voigt. 2. Maria Helena Moraes Escripilite, Votorantim, 3,9 bilhões de dólares. Maria Helena Moraes Escripilite é uma empresária brasileira. Proprietária e herdeira da empresa Votorantim S.A. nasceu em 20 de setembro de 1930, sendo a única filha mulher do senador José Hermílio de Moraes e de Helena Pereira Inácio. 1. Lúcia Borges Maggi, Grupo Amar de 6,7 bilhões de dólares. Empresária de 89 anos, lidera o ranking da revista que lista 8 bilionárias brasileiras e faz parte de família que é dona de uma das maiores exportadoras de soja do mundo. Filho de Lúcia, Blairo Maggi foi ministro da Agricultura no governo Temer e alvo de críticas de ambientalistas. Quem é Lúcia Maggi? Lúcia Borges Maggi, de 89 anos, lidera a operação do Grupo Amaggi, hoje uma das principais exportadoras de soja do mundo. A empresária se tornou a principal acionista da empresa em 2001, após a morte de seu marido, André Maggi, com quem dividia a gestão da desde 1977. Poucos anos depois da fundação na cidade de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, Como empresa familiar, o Grupo Amaggi chegou a outros estados, como o Mato Grosso, hoje símbolo nacional do plantio de soja, Rondônia e Amazonas. Hoje, além do cultivo, a empresa é também responsável pelo processamento e comercialização de outros insumos agrícolas, geração de energia elétrica e operações portuárias. Uma das figuras mais notáveis do agronegócio brasileiro, Lúcia Maggi é também mãe do ex-governador do Mato Grosso e ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que exerceu o cargo durante o governo de Michel Temer. Em janeiro deste ano, a Amaggi ocupava a 13ª posição na lista das 100 maiores empresas do agronegócio no Brasil, também segundo a Forbes, com uma receita de R$ 23,51 bilhões. Qual é a fortuna de Lúcia Maggi? A empresária ocupa a 350ª posição no ranking geral da Forbes, com uma fortuna estimada em US$ 6,7 bilhões, cerca de R$ 35,42 bilhões. Além de Lúcia, a lista também inclui Ana Lúcia de Matos Barreto Vilela, uma das acionistas do Itaú, Maria Helena Moraes, filha de Antônio Hermílio de Moraes, fundador do grupo Votorantim. Agora, importante, aqui embaixo tem um link para o treinamento Fórmula Negócio Online e se você quiser saber mais como funciona, me chama no WhatsApp que explico para você tudo o que você precisa saber para começar hoje. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e até a próxima. Obrigado.